E aí galera, beleza? Leap Imperador trazendo mais um vídeo pra vocês No vídeo de hoje, mais um vídeo de Call of Duty Warzone Quero trazer uma mega dica aqui pra vocês Pra te ajudar em 30% pelo menos De controle do recuo Vou trazer pra vocês o comparativo direto entre esse acessório E os acessórios mais utilizados pra te ajudar No controle do recuo para as armas do Vanguarda E ele se chama, meus amigos Nada mais, nada menos do que o nosso Querido Bipé Ele fala aqui nesse acessório que se você Tiver agachado ou de bruxos deitado Ele vai te ajudar no controle Do recuo. Lá no site sim.gg Ele não mostra nenhum ponto Positivo de controle do recuo Mas por esse motivo Que muita gente não deve estar utilizando Este querido Bipé Mas se a gente trouxer equipado na arma E a gente fizer os testes como eu vou mostrar pra vocês agora Vocês vão ver que a gente vai ter Uma vantagem de no mínimo 30% de controle do recuo Se você tiver sentado ou deitado Se você tiver em pé Ele vai ser praticamente a mesma coisa De uma empunhadura Carvet Sendo que ele vai te dar um plus Ele não vai piorar a sua puxada de mira Ele vai manter o mesmo padrão De ADS nas armas Então vem cá meus amigos Vou mostrar o comparativo Head a head do Bipé Contra a empunhadura Carvet Pra vocês verem e sentirem a diferença De controle do recuo Esse buff que vai te dar Se você é ruim de controle do recuo Com certeza esse aqui vai ser o novo acessório Que você vai gostar e utilizar Vem comigo Vamos lá meus amigos Vamos fazer o teste aqui Do comparativo entre a empunhadura Carvet Que é a melhor que tem ajuda no controle do recuo Contra o Bipé Pra vocês verem Esses 30% a mais de controle do recuo Se você tiver agachado Primeiro vamos fazer a rajada Da nossa querida KG-40 Utilizando a empunhadura Carvet Em 20 metros Vamos lá Partir daqui da linha branca E vamos segurar Sem eu não vou segurar o recuo Meus amigos Vamos lá Deixa eu deixar aprumado aqui Nesta linha aqui E vamos subir Você vê como o recuo dela É bem Bem lateral Agora vamos puxar A nossa querida maravilhosa Vamos lá meus amigos Vamos comparar agora Já estou com a KG-40 Com o Bipé Vamos lá Vamos colocar nos 20 metros Igualzinho Mas só que agora Eu vou me abaixar Vou continuar mirando aqui Pra vocês verem A diferença de recuo De uma arma pra outra Olha a diferença Meus amigos Olha a diferença Olha a diferença De recuo a menos Vocês vão conseguir ter uma noção A diferença Ali seria Se eu não tivesse Com o Bipé Pra poder se igualar Ao outro controle do recuo Olha a diferença Você tira isso aqui Isso aqui Aparentemente tem mais de 30% De controle do recuo Isso aqui vai servir Pra todas as armas Manos O Bipé A gente já tem algo parecido Com isso Dentro do Morden One Fair Ele também tira 30% No Morden One Fair A que tira mais O controle do recuo É a nossa querida Empunhadura de Mercenário Tira 17% Mas o Bipé Ele ajuda 30% No controle do recuo Aqui da mesma forma Eu utilizei aqui A empunhadura Carved Que é a que te ajuda mais No controle do recuo Vertical Comparando com o Bipé Olha a diferença Disso aqui Meus amigos Pra você usar Dentro de Titanium Trials Que a galera tem um TTK Bem alto E também até pra dentro Do Caldeira Pra você rasgar De muito longe Muito longe Olha o que eu botei A 20 metros Só de distância E vocês viram O quão fez diferença Geralmente a curta distância Você não percebe Tanta diferença sim Mas curta distância Você já deu pra perceber Uma diferença gigantesca De menos recuo Utilizando o Bipé Então meus amigos Então já dá pra ter Uma ideia aqui Que talvez esse aqui Vai ser o novo acessório E lembrando que Ela não penaliza O seu ADS Beleza? No site sim Ponto GG Eles não mostram Esse 30% De benefícios No controle ou recuo Por isso que a galera Não foi muito atrás De utilizar o Bipé Então o Bipé É realmente Um acessório Meio que escondido Que ninguém utiliza E é um acessório Por exemplo Melhor do que o Carver E melhor do que a Handstop Porque o Bipé Também não penaliza O ADS E vai te ajudar Pra caramba No controle do recuo Como vocês podem ver Aqui Praticamente Eu acho que é Mais do que 30% De buff Pra controlar o recuo E olha que eu utilizei A KG-40 Que é uma arma assim Que é até relativamente De boa Com o controle do recuo Imagine em outras armas Que o recuo é mais acentuado Lembrando que O único detalhe É que você vai ter que atirar Assim Agachado Se você não utilizar ela Abaixado Provavelmente O recuo vai ser bem Pior do que O de antes Mano Eu atirei em pé E foi a mesma coisa É sério? Eu vou fazer de novo o teste Espera aí Vamos lá 20 metros Em pé Ó Tô em pé Vamos lá É Realmente Manos Você tem que atirar Agachado com ela Se você não atirar Agachado com ela Infelizmente Não tem o que fazer Olha a diferença Não é tanta assim Mas você já percebe Que Cadê o cara aqui? Mas pode ver Que essa daqui Foi com a Carver Atirando em pé E essa aqui Foi com a empunhedura Eu acho que aumentou o que? 5%? Nem é tanto É praticamente A empunhedura Carver Se você atirar em pé Agora se você atirar agachado Você tem esses dois recuos centrais aqui Então meus amigos Me digam aqui embaixo O que vocês acharam Lembrando que Este acessório Não vai penalizar O seu ADS Então meus amigos Se vocês querem jogar comigo Titanium Trials Todo dia a gente tá conseguindo De 4 a 6 vitórias Por live Se você quiser jogar comigo Eu tô jogando de forma aleatória Com quem é sub Lá na Twitch Se você quer mandar um sub grátis Usa seu Amazon Prime Que você joga comigo E a gente vai conseguir As suas vitórias Que vocês estão Precisando Beleza meus amigos Se você curtiu já Esse vídeo maravilhoso Com essa dica maravilhosa Desse novo acessório Que ninguém utiliza Mas a galera vai começar a utilizar Esmaga o botão do like aqui Muito obrigado pela audiência de vocês Fiquem com Deus Vou ficando por aqui Valeu Falou Respegue o botão do like this Load com você Aqui você já está Seu 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 Se Isso é um lixo, velho. Não, não, não. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma